Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no nosso jogo Motortown, nosso incrível jogo de motoristas. Então, hoje eu vim mostrar para vocês como funciona o trabalho do caminhão de lixo. É isso aí, tem caminhão de lixo no jogo, sim. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o trabalho e quanto ele rende de dinheiro. Dica muito importante, nunca peguem caminhão da firma para trabalho. Sempre que vocês puderem, evitem, sempre aluguem. Então, esse caminhão aqui eu aluguei ali no local onde a gente comprou o nosso caminhão caçamba aberto, de plataforma. E o nosso caminhão de carreta, tá? É ali que vocês alugam esse daqui. O meu é alugado, eu ainda não comprei esse carro aqui, né, esse caminhão. Mas vou comprar, pretendo comprar ele porque ele é bom também. Também dá bastante lucro, né? Então, com certeza eu vou comprar esse caminhão aqui e vou dar uma turbinada nele, tá? Como funciona o esquema desse caminhão aqui? Ah, tem que juntar lixo. Onde tu junta lixo? Dentro das cidades, dentro das empresas, todos os lugares tu junta lixo. Quantidade que aguenta? Até 10 pacotes de lixo, tá? Dependendo do local que tu pega o pacote de lixo, ele dá bem mais dinheiro. Ah, se tu for juntar aqueles lixos de rua, ele dá pouco. Agora, se tu juntar, por exemplo, de concessionárias, de empresas, ele dá bem mais. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou pegar lixo de concessionária já, ó. Esparamos aqui esse daqui, ó. Eita, volta aqui caminhão. Fugiu de mim. E viagem? Apertei o botão errado, ele fugiu. Pronto, peguei um já. Tem outros dois ali já pra pegar. Pra pegar esses é simples, só tem que se aproximar deles, tá? Não com o caminhão, tem que tá fora. O caminhão só pega de maneira automática quando o lixo, ele tá... Nas caçambas. Na verdade. É. Quando o lixo tá nas caçambas ou quando aparece o quadradinho do lado, né? Se não aparece, ele não pega, tá? Aí precisa ser colocado aqui na caçamba dele. Que é o que eu vou fazer. A gente altera a porta ali, pega aqui, ó. Põe aqui no ladinho. Põe aqui no ladinho também. E pronto, ó. Tá feito. Nós já pegamos ali. E podemos ir. É isso aí. Vamos catar o lixo. Porque eu vou mostrar pra vocês o quanto de dinheiro isso aqui dá. E é bem divertido nesse jogo fazer isso. Pra variar, por isso você vem atrás de mim porque eu tava no contramão, né? Faz parte. E isso aí, pessoal. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like. Acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todas as segundas, quartas e sextas, beleza? E por favor, se inscrevam mesmo no canal aí e deixem o like, tá? Porque isso ajuda bastante o canal e eu tô precisando bastante da ajuda de vocês. Não falo de brincadeira. É sério, eu preciso muito da ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza, cheguei em mais um local aqui onde eu vou fazer mais coletas. Vamos entrar de ré já pra facilitar a nossa vida. Vou deixar o caminhão bem aqui na ponta, que tem lixo aqui na ponta. Não vou colocar ele pra lá, pro fundo não, porque... Tem essa necessidade, né? Aí a gente tranca ele aqui, desce do caminhão. Vamos pegar o lixo aqui. Vamos pegar o lixo aqui na ponta, que tem lixo aqui na ponta, que tem lixo aqui na ponta. Vamos lá. É, tem que ser bem colocadinho. Porque se não... Ixi, vou ter que fechar já. Porque se não, não deixa colocar os três. Mas dá pra colocar três um do lado do outro ali direitinho, tá? Pronto. Bora continuar com as nossas coletas, né? Ah, aquele ali ele não pegou, ó Por algum motivo ele não pegou aquele lixo ali Tranquilo, vamos lá no aeroporto Que aí eu já resolvo esse problema Desse outro lixo aqui Ó, no aeroporto vai pegar de maneira automática A gente só encosta aqui Aperta o botãozinho aqui Pronto, pronto Os da lixia são os mais fáceis E se eu não me engano são os que mais dão dinheiro Aqui tem bastante lixo pra recolher, ó Vamos descer Vamos recolher o lixo a pé mesmo Ó A gente coloca bem de canto aqui E aí Já vou a pé pegar os outros mesmo Que deve ter mais Aham, aqui ó Aqui tem dois, ó O problema é que o boneco não leva mais de um ao mesmo tempo Vou deixar aqui Pronto Deixei ele junto Agora vai ser mais fácil Ali eu já tenho três Só encostar, pegar e pegar o outro que tá ali também Meu volante sempre enlouquecendo, né Vai ficar aí Beleza Deixa eu já fechar Ué Estranho Estranho Agora ele pegou a carga É, de vez em quando acontece esses bugs aí, né Vamos botar aí Botar aí também E fecha o compressor Aham Vocês vão esperar, rapaziada Eu tô trabalhando aqui Ó Lotou a carga do caminhão Já apareceu no mapa Onde a gente tem que ir Então Bora lá Nossa Olha a quantidade de lixo que tem aqui, ó Querem fazer dinheiro Venham para cá Beleza Chegamos, assim, então Nosso local de armazenamento Onde a gente vai deixar, então O lixo que a gente pegou E aí vocês vão se surpreender Com a quantidade de dinheiro Que isso não vai nos dar Só vocês terem noção, ó Eu tô com 68 mil, tá 68 mil Olha A quantidade de dinheiro Sessenta e oito Pulei pra setenta e cinco Olha ali os valores, ó Se eu tivesse com o caminhão Alugado Eu teria que dividir Pro dono esses valores Ou seja, o dono ficaria com duzento Alugado Se eu tivesse com o caminhão É... Da empresa Eu teria que dividir esse valor Com o dono da empresa Ou seja E o dono da empresa Sempre leva a maior parte Então ele ficaria com duzentos e vinte reais Por entrega Né Então Aluguem esse caminhão E façam dinheiro Porque ele faz dinheiro É isso aí Olha o barulhão dele Fechando Legal, né É isso aí, gurusado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima E até a próxima